Hoje eu sou ladrão, ativo 5x7, as cachorras mil anos, o negócio derrete Hoje eu sou ladrão, ativo 5x7, o início abalantando, sou o herói dos pivete Mapa de bico cresce o zóio quando eu chego, Zé Povinho é foda Né não nego, eu tô de mal com o mundo, terça-feira tarde, já fumei um ligeiro com os covardes Eu só confio em mim, mas ninguém cê me entende, fala gíria bem até papagaio aprende Vagabundo assalta banco usando o Gucci Versace, civil da U-Bot usando o caminhão da Light Presente de grego né, cavalo de troia, nem tudo que brilha é relíquia nem joia Não lembra aquela fita lá, o bico veio aí, mó cara de ladrão Como é que é, rapa, calor do carai, cê sai, deixa eu fumar, passa a bola Romário Meio confiado né, é, eu percebi, pensei, ó só, quero a truta seu homem E diz que tinha um canal, me vende isso e aquilo, quem é, quem tem M pra vender, quero um quilo Um quilo de queijo, cê conhece quem, sei lá, sei não, hein, eu sou novo também Irmão, quando ele falou, um quilo é o deixe, é o milho, a micha caiu Mas onde é que já se viu assim, tá de pioiagem, não vai daqui ali, mó chavão nesses trajes Tchoco, luz escuro, bermuda e chinelo, negão era polícia, irmão, mó castelo Negou, São Paulo é selva, e eu conheço a fauna Muita calma, ladrão, muita calma Eu vejo os ganso descer e as cachorras Subi os dois peis, dá pra ver Quem guia o GTI Mas também né, jão, sem fingir, sem dar pano É boca de favela, rô Vão me convenhamos, tiazinha Que a baia é trinta anos e anda a pé Às vezes cagota de revolta, né? Que né, nada disso não, cê tá nessa Revolta com o governo, não comigo As conversas, traidor, cobra cega Pensou se a moda pega, negou Eles te entregam pro depar, que aí sujou De bolinho comprou, pode até ser Que tem, sei lá, qualquer lugar Vários tem celular Não dá pra acreditar que aconteça Na hora do choque, que um de nós Troque uma cabeça, por incrível que pareça Pode ser, ó meu Do dia de amanhã, quem sabe é Deus Eu não sei, não vi, não sou Morro cadeado, firmão Deixa eu ir, quem não é visto não é lembrado Hoje o seu ladrão Artigo 57, as cachorras Me amam, esprevoce e derrete Hoje o seu ladrão Artigo 57, a polícia abalotando Sou o herói dos pivete Hoje o seu ladrão Artigo 57, as cachorras Me amam, esprevoce e derrete Hoje o seu ladrão Artigo 57, a polícia abalotando Sou o herói dos pivete Família em primeiro lugar é o que há Juro pra senhora, mãe, que eu vou parar Meu amor, é só seu brilhante num cofre Enquanto eu viver, senhora nunca mais sofre Tá daquele jeito, se é, é agora É calça de veludo ou é bunda de fora Me perdoe, me perdoe mãe Se eu não tenho mais, vou olhar Que um dia foi te agradar com cartaz Escrito assim Doze de mar e marrom Um coração azul e branco Em papel crepão Seu mundo era bom Pena que hoje em dia é só em conta No seu álbum de fotografia Juro que vou te provar Que não foi em vão Mas com o priódio de bacana Não dá mais não Xijão, falando sozinho Essa era da boa, hein? Põe dessa pra mim O barato tá doido Os mano te ligou ali Mas tem que ser já Sem pensar Sei que aí a ponta é Daqui a pouco Oito horas Oito e pouco Tá tudo no papel Dá pra arrumar uns trocos O time tava montado Mas tem um que não pode Os mano é do outro lado Mas é, é pela ódio Vamos dar uma mão Só catar Demorou Ó só Tipos na fita Que esse é merecedor Não vou te pôr Em fita podre aliado A cena é essa Fica ligado Um mão branca Fica só de Miguel Não vai em frente o dia inteiro Tomando café É nosso O outro é japonês O Kazuki Fica ali vendendo um dog Talãozona azul Cê compra um dog dele Fica ali no bolinho Ele tem só Um canela seca no carrinho Cê liga a loira, né? Então vai tá lá dentro De onda com os guardinha Pan, nessa aí o que eu entro É dois Tem mais um Foi quem deu Tá ligeiro Na hora ele vai tá Já cá no banheiro Tem uma XP Na porta E uma Saara Pega a contramão Vira esquerda e não para A cara é direto e reto Na mesa